E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de um joguinho chamado... É... Aqui, peraí, é antes pra falar pra vocês que talvez o vídeo... Eu não consegui gravar de outro modo e talvez o vídeo acabe sem eu dar um tchau, tá? Vamos lá. Tá. Cada um desses bichinhos tem um poder. Esse empurra as coisas. Só que ele não tá querendo empurrar. Por isso que eu tô estranhando ele. Ele é o que empurra, mas ele não quer empurrar. Agora foi. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Precisamos de alguém que dê pulo alto. Então, provavelmente vai ser ele. Vocês podem ter percebido lá que eu joguei a primeira fase. Pra ver como é que era. Então, vamos lá tentar passar a segunda. Ué, não entendi. Ah, ele tem escudo. Ah, acho que ele meio que vai ter que proteger os irmãos dele. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui, galera. Agora eu preciso daquele pequenininho. Ah, talvez eu pego aquele pequenininho e calma. Aí eu sou um pequenininho na cabeça dele. Calma. Aí eu troco pra ele. Aí eu troco pra ele aqui. Eu troco pra ele. Deixa eu trocar pra ele. Acho que dá pra todo mundo. Tá, galera, eu preciso do pequenininho, então eu tenho que usar, trocar aqui de carinho. Tá, o bicho parou de tocar aquelas flechas. Aí, agora eu troco pra que eu preciso. Tá bom, agora eu preciso do que dá super por ele. Troco por ele. Aí ele sai. Aí ele volta aqui e sobe. E... Aê, level completo. Vamos para o próximo level. Precisamos do vermelho. Vamos entrar no botão. Calma, vamos ir já com o seguro. Preze X. Tô segurando o x. Nossa gente, eu não tô entendendo, eu tô mandando apertar X, eu tô apertando. Ai, ele é gruda, peraí. Ah, entendi, galera. Ae, esse foi fácil. Tá bom, é o azul embaixo, dentro da mente. Se inscreva no canal. Deixa eu ver aqui galera, um negócio. Se inscreva no canal. Vamos lá para a próxima fase. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.